Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo uma caneta top, uma caneta fácil e útil. Ela tem duas variações e eu vou estar ensinando para vocês essas variações dela, beleza? Então acompanha até o final do vídeo para você pegar todas as dicas, fechou? Antes da gente começar o passo a passo, começa a me seguir aqui no meu link no Instagram, está certo? Estou sempre postando coisa bacana lá e a gente vai trocando as ideias via direct, beleza? Ah, você que é novo aí, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, tá bom? Para toda vez que a gente postar um vídeo você receber, beleza? E bora para o vídeo lá, é nóis! Ah, garoto! Galera, vamos lá para o passo a passo, certo? Seguinte, essa caneta é muito fácil e simples de fazer, cara. Como que funciona? A gente usa ela mais quando a gente está na lateral, cara, próxima linha lateral. Por quê? Porque aí você finge aquele corte, como se você fosse dar um tapa para o lado, né? E quando você finge esse tapa aqui, a tendência do adversário é o quê? Está aqui, ele vai fazer isso, para acompanhar a jogada. E aí no que você faz isso, você volta e mete no meio da perna do adversário, entendeu? Então essa é uma maneira. Então um exemplo, vou fazer rapidinho aqui só para vocês verem, faço aqui, volto e toco no meio da perna do adversário. Uma outra forma também de fazer esse mesmo lance é usando a perna esquerda. Eu faço que eu vou aqui e aí eu toco com a perna esquerda no meio da perna. Então seria isso, faço um e dois com a perna esquerda. Vou chamar o Bruno aqui, para a gente poder fazer um exemplo, tá bom? Chega aí Bruno, vem cá. Galera, olha aqui um exemplo, o marcador está na minha frente. Como que funciona? A bola pode estar parada ou ela pode estar em movimento, para você dar aquela balançada e o toque no meio da perna. Então tem essa forma de fazer, que na hora que você dá essa balançada, o marcador, ele abre a perna e você toca, certo? Pega lá para mim Bruno. E tem a outra parte que você faz também, quando você dá aquela balançada e você toca com o pé esquerdo, que é muito bacana também de fazer. Então exemplo, a bola está indo aqui, eu dou aquela balançada e toco com o pé esquerdo para passar no meio da perna. É muito simples, são dois passos só, é a balançada e o toque, ou com a perna esquerda ou com o próprio pé que você balança e dá o toque no meio da perna, tá certo? Beleza? Simples pra caramba! A gente vai estar fazendo uns exemplos aqui, então acompanha aí até o final para vocês poderem pegar essas dicas aí e ver os exemplos aí como é que funciona mesmo, beleza? Bora lá então! Tchau. Tchau! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu Brunão, brigadão, valeu Enzo. Galera, treina bastante aí, esse livro é muito massa de fazer e simples pra caramba, você vê os meninos fazendo aqui, é muito tranquilo de fazer, beleza, fechou? Então vamos ficar com Deus aí, até o próximo vídeo e é nóis! Bora lá!